Olá, está começando mais um Elas no Comando. Elas no Comando de Suas Próprias Vidas. Olha, a morte é um tema envolto de tabus, medos, repúdio e ilusões diversas, devido à dificuldade que o ser humano tem de enfrentar sua própria finitude. A morte é considerada a mãe das religiões e da filosofia, já que ela pode ser o que define o propósito da própria vida. Para a psicologia, o entendimento sobre a aceitação do fim e do processo de luto é fundamental para a saúde mental. E a gente vai aí passear por esse tema, conversando com a psicóloga Ana Paula Costa, que é autora do livro Tanatopedia, 101 verbetes sobre a morte. Seja muito bem-vinda, Ana Paula, ao programa Elas no Comando. Boa tarde, muito obrigada, Aline, pelo convite, por me aceitar nesse espaço. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada a você. Bom, esse é um tema que não é fácil de tratar, né? A própria introdução já diz um pouco sobre isso, né? E quem quiser, em conversas banais, entre familiares, também já percebe que nem todo mundo topa falar sobre esse tema de forma muito tranquila, né? Ele nos assusta por uma causa simples e eu queria que você começasse aí falando sobre isso. Por que que nos assusta tanto falar sobre o fim da vida? Acho que a parte principal que provoca esse assombro na gente é o fato de que vai acontecer com todo mundo, vai acontecer conosco também. Quando a gente fala de alguma coisa que acontece com terceiros, algum acidente ou alguma situação qualquer de vida, nem sempre a gente consegue correlacionar e assumir isso como algo que pode acontecer com a gente também, sabe? Mas a morte não, a gente sabe que a gente vai morrer, a gente tem essa consciência da nossa finitude e por causa disso a gente acaba tendo essa questão um pouco mais difícil de se relacionar com isso, sabe? É isso que te provocou a escrever o livro? Por que que esse tema te chamou a atenção para trabalhar nessa obra? Conta um pouquinho para a gente. Então, eu tenho estudado morte desde 2019, desde o término da faculdade de psicologia, é um tema que sempre me atraiu, eu gostava de ler autores que falavam sobre o tema, tanto na literatura, na poesia, ouvia músicas às vezes que falavam sobre isso e acabou se tornando um interesse de estudo mesmo. Então, desde 2019 eu venho me aprofundando nesse estudo e é a área que eu decidi focar mesmo para me especializar. Muito bom, o livro chama Tanatopeia 101 verbetes sobre a morte, né? Que feedback que você já teve aí em relação ao livro, né? Como é que você, antes até de lançar, muitas vezes o autor ou a autora dialoga com outras pessoas sobre o tema, como é que as pessoas deram algum retorno a respeito da obra? O livro, ele é fruto da minha dissertação, da minha pesquisa de mestrado. Então, eu comecei a fazer a dissertação e a gente precisa definir algumas palavras, né? Para quando algum leigo, alguma pessoa de outra área vai ler a pesquisa, ela tem que entender do que a gente está falando. Então, eu comecei a construir, durante a dissertação, um glossário, uma espécie de dicionário mesmo, definindo algumas palavras que têm a ver com morte, mas que nem sempre eram de conhecimento comum, assim, do senso comum. Então, depois que eu concluí o mestrado, eu decidi transformar esse glossário que eu montei nessa enciclopédia, por isso que o nome é Tanatopédia, né? Que é uma brincadeirinha com a palavra enciclopédia. O Tanato significa morte, então seria uma enciclopédia da morte. Então, eu reuni 101 palavras que tenham a ver com a morte nos mais variados âmbitos, seja histórico, antropológico, hospitalar, e definir essas palavras. E o livro é ilustrado por uma artista de Curitiba, que é a Caroline Murta. E, assim, a gente decidiu montar uma equipe só de mulheres, inclusive, para poder publicar esse livro, que foi publicado através de financiamento coletivo. Então, assim, as pessoas tinham que confiar na proposta do livro antes de comprar o livro, né? Porque no financiamento coletivo você paga primeiro para receber depois. Então, a gente fez uma campanha de dois meses bem intensos, assim, de divulgação, para conseguir convencer as pessoas, né? A acreditar na ideia do livro. E isso foi essencial, assim. Depois que o livro ficou pronto e as pessoas começaram a receber ele nas próprias casas, o feedback foi muito bacana, porque, assim, a gente fez um livro diferente. Ele não é só um livro, só com texto. Ele tem ilustrações, ele tem várias coisas que transformam ele numa coisa especial, sabe? Então, ele tem todo um apelo estético também, por ser capa dura, por ser ilustrado e tudo mais. E isso acaba atraindo um público até mais jovem, inclusive. Fãs de HQ, por exemplo, de livros que são um pouco mais caprichados. Isso também tem o seu apelo. Mas o feedback pelo conteúdo também tem sido muito bacana, assim, por todo o trabalho de pesquisa que eu desenvolvi para desenvolver, para conseguir construir esse livro, sabe? Ana Paula, você lança o livro esse ano, né? Você lançou agora em 2022, né? Já depois do processo da pandemia. Durante a pandemia, o lidar com a iminência da morte, né? Foi um tema para praticamente toda a população mundial, né? Por conta aí do novo coronavírus. Que reflexões você faz entre esse estudo, que você começou a fazer antes disso e esse estágio de pandemia, o coronavírus não deixa de ser uma ameaça, mas não como no momento em que tudo começou. Que reflexões você faz entre esse estudo e esse momento, né? Que todas as pessoas passaram? Tudo começou cerca de seis meses antes da pandemia começar, mas toda a minha pesquisa de mestrado eu desenvolvi durante o auge da pandemia e o próprio livro foi lançado durante esse período da pandemia, né? Que ainda estamos, mas agora um pouco menos severo. Então, assim, o que eu vejo é que nós acabamos nos aproximando da morte de uma forma muito mais próxima, muito mais íntima do que em muito tempo, né? Claro que contra a nossa vontade, assim, foi algo que fugiu do controle de todo mundo e fez com que essa morte acabasse se escancarando, né? Acontecendo repetidas vezes nas famílias, às vezes, acontecendo de uma forma incontrolável. Então, nós acabamos nos aproximando muito da morte. E é uma coisa que a gente, enquanto sociedade, tem vindo de um período de afastamento. Então, essa aproximação que se deu contra a nossa vontade, né? Que é uma coisa cultural, ela não veio sem dor. Então, para muitas pessoas, para muitas famílias que perderam seus entes queridos e amigos, familiares, ter que lidar com isso, enquanto lida com uma pandemia, não foi nada fácil, né? Ainda mais considerando que, por exemplo, os rituais fúnebres, eles por um tempo acabaram sendo impedidos de serem realizados. E isso também afeta bastante tanto o processo de elaboração de luto, quanto a própria forma como a gente lida com as pessoas que a gente gosta que acabam morrendo, né? Então, tem implicações tudo isso. Sim. Eu acho que o impedimento de fazer o ritual de despedida, né? Que é o que comumente se faz, de fazer velório, né? Enterrar a pessoa, poder estar ali, realmente dar o último adeus até o momento em que a pessoa se vai. Toda essa questão de não poder fazer isso, também, talvez, tem interferido muito aí em como que essas famílias estão curando essas feridas, né? Queria que você trouxesse também uma reflexão do seu livro para essa questão do processo de luto, né? É um ritual. Do mesmo jeito que se celebra a felicidade através do nascimento de uma criança ou da união de pessoas, né? Que são rituais também. O próprio ritual da morte, ele é necessário, né? E como é que isso pode, né? Que reflexão que você traria da necessidade desse ritual para a saúde mental das pessoas? Nós somos seres que precisamos dos rituais para nos organizarmos, né? Então, a gente tem essa tendência, enquanto sociedade, de marcar períodos de tempo, de marcar acontecimentos através de atos rituais. Então, como você bem falou, né? Os nascimentos, casamentos, batizados, aniversários. A gente tem essa tendência de marcar essas datas. Com essa parte fúnebre, não é diferente, né? Porque é uma vida que deixa de existir. Então, a gente tem essa tendência também de ritualizar isso. Existem filósofos que atualmente têm debatido sobre o enfraquecimento desses atos rituais que a gente comumente faz. E as implicações desse enfraquecimento, isso é algo que está sendo estudado agora, porque está sendo vivido agora, né? Então, assim, o que a gente vai entender a respeito de famílias que não puderam velar os seus mortos durante a pandemia, por exemplo, ainda está sendo estudado, porque ainda está acontecendo. Sim. Mas os rituais, eles têm essa extrema importância de ajudar a gente a nos reconstruir diante de uma mudança muito brusca. Então, quando isso fica impedido, como foi no cenário pandêmico, que os velórios, às vezes, duravam duas horas, quando podia fazer, ou quando os enterros não podiam ter pessoas presentes, por exemplo, isso acaba afetando muito, porque a gente não tem como demarcar essa mudança. Em termos de despedida, também, há um processo diferente entre uma morte que se dá a partir de uma doença, em que você fica lidando com aquele medo, né? Durante algum tempo, e, do outro lado, uma morte súbita, né? Uma morte repentina por conta de um acidente, assim. Dá para colocar as diferenças de como que o luto se dá quando é entre um caso e outro, né? Quando é súbito e quando você fica lidando com essa possibilidade durante muito tempo. Nós somos uma sociedade, falando assim, pensando em ocidente, pensando no período que a gente vive agora, a gente, como eu falei, tem esse afastamento da morte. Então, a gente não pensa sobre isso, a gente não debate, a gente não conversa, a gente não se prepara. como se só fosse acontecer quando a gente estivesse bem velhinho, já com seus 80, 90 anos, e de uma forma pacífica. E nem sempre é assim. Então, é bem curioso de notar que em algumas sociedades que levam a morte de uma forma um pouco mais natural, mais integrada na sociedade, eles lidam melhor com essas coisas. e a gente, como evita esse tema, evita falar sobre isso e tudo mais, quando uma morte acontece, principalmente de forma repentina, por conta de acidentes ou coisa do gênero, isso nos impacta muito. A gente não consegue lidar. Então, tem esses agravantes para a nossa sociedade nesses termos, de não estou preparado para isso, nunca conversei sobre isso com ninguém, de repente isso vem e me afeta completamente. Mas eu costumo dizer que nós somos todos doentes terminais. Uma hora a gente vai morrer, então, seja por um acidente, seja por um adoecimento, seja por um processo de envelhecimento natural, sem intercorrências, ainda assim, todos nós vamos morrer. Só que a gente não para para pensar nisso. E aí, quando a morte acontece, ela desarranja tudo ao nosso redor. A gente fica completamente fora de chão, sem chão mesmo, para poder pisar, sabe? Eu queria trazer um dado aqui, até para pontuar dentro da nossa conversa, uma pesquisa que foi encomendada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, o SINCEP, e realizada pelo Estúdio Ideias, mostrou que 68% das pessoas no Brasil têm dificuldades de lidar aí com essa morte. Só para pontuar um dado em relação a qual é esse percentual de dificuldade de tratar sobre isso. E aí, eu queria saber de você o seguinte, é quando o que fica normalmente são as memórias, o afeto que foi trocado com aquela pessoa, com os entes queridos, qual é a importância dessa memória nesse processo também? Não só naquele processo de luto mais imediato, mas ao longo da vida. Ou a memória, ou até objetos que possam facilitar essa memória em relação à pessoa que se foi. É, são coisas um pouco distintas, assim, quando a gente para para pensar, porque a memória é uma coisa que a gente não controla muito, sabe? Não tem como dizer, agora eu vou esquecer que eu convivi com essa pessoa, vou esquecer que ela fez parte da minha vida para não sofrer. É muito difícil disso acontecer, né? Então, assim, a memória, ela existe, pode ser que às vezes ela nos afete, pode ser que às vezes a gente consiga conviver bem com as lembranças, mas volta e meia elas vão aparecer, principalmente em datas comemorativas, por exemplo, para uma pessoa que perde a mãe, o dia das mães pode ser uma data sofrida, por exemplo, um aniversário, um natal, então essas datas costumam pegar bastante. Quanto aos pertences, né, aos objetos das pessoas que morrem, acaba sendo uma decisão de cunho muito individual o que que você faz com isso, né? Existem algumas propostas diante da psicoterapia do luto, né, que fazem com que você monte uma caixa de memórias e guarde alguns itens ali que são especiais, que tem um valor sentimental, para que você possa revisitar esses itens quando você sentir a vontade para fazer isso. Então, essa construção é muito importante para que você consiga fazer um resgate dessas memórias, né, eles atuam como objetos que vão resgatar as memórias. E, claro, que não é algo para ser idolatrado, venerado e observado todo dia, aquela coisa bem fixada naquilo, né, mas é uma proposta interessante que visa buscar manter esse vínculo com a pessoa que morreu, mas ao mesmo tempo ter esse distanciamento também, porque quando uma pessoa é enlutada, ela fica somente fixada naquilo, naquela perda, naquela memória, isso também traz malefício, sabe? Sim. Para pessoas que demoram um pouco mais para superar a perda de alguém, né, e isso pode acabar atrapalhando a própria vida, né, o cotidiano da vida dela, essa caixinha de memórias mais ajuda ou mais atrapalha ou depende muito de cada caso? Na psicologia a gente fala que tudo depende, né, cada caso é um caso, não tem como generalizar uma resposta, porque cada indivíduo vai lidar de uma forma muito individual, muito íntima com o seu próprio luto, inclusive, a gente costuma falar que o luto é como se fosse uma impressão digital, cada pessoa tem o seu, né, então, assim, depende de cada indivíduo como que ele vai lidar com pertences, com objetos, com fotografias, né, mas uma coisa interessante que você trouxe, eu acho legal pontuar, é sobre essa palavra superar, né, porque quando a gente fala dos vínculos que a gente constrói, das relações que a gente constrói durante a vida, usar essa palavra superar, ela tem uma conotação de esquecimento, ah, vou superar o meu luto, então, eu vou deixar de lembrar dessa pessoa que morreu, ou vou esquecer essa pessoa e vou seguir em frente com a minha vida sem isso me afetar, e isso é algo que a gente vem buscando desconstruir, porque mais do que uma superação, a gente fala de uma elaboração desse processo de luto, né, porque uma vez que você se vincula com uma pessoa e tem uma relação com uma pessoa e esse vínculo se parte, seja porque os dois decidiram seguir caminhos separados ou pela própria morte, você continua de certa forma vinculado com aquilo, sabe, o vínculo ele se quebra, mas não tem como apagar da sua memória que essa pessoa fez parte da sua vida, e quando a gente fala de superar é meio que dá essa impressão, sabe. É, o superar nunca nesse caso vai estar relacionado a esquecer ou apagar, né, é um superar muito mais no sentido de conseguir continuar vivendo, né, dando conta da sua vida ao lado disso, né, acho que é muito mais nesse sentido, assim, e que muitas vezes não é fácil a depender do vínculo ou a depender de como aconteceu, né, são várias questões nesse contexto, né, Ana Paula, eu queria recuperar uma parte, um trechinho de uma das respostas que você falou sobre outras sociedades e como outras sociedades lidam com isso, que talvez seja, né, há formas de fazer isso de um jeito mais saudável para a saúde mental, né, que você teria algum caso para citar de algum outro país, né, que pudesse trazer referências dessa forma mais saudável? Acho que o exemplo mais clássico que eu posso trazer é a cultura mexicana, né, porque eles têm o dia dos mortos lá no México, que acaba sendo mais do que um dia, acaba sendo cerca de uma semana, em que eles visitam cemitérios, eles fazem rituais, né, eles, existe toda uma crença por trás dos atos que eles fazem ali durante aqueles dias, mas é uma relação de homenagem às pessoas que morreram e de celebração da vida, então não é uma coisa que chega a ser mórbida ou pesada, chega a ser mais um festival, uma coisa alegre, colorida, né, eles usam muitas cores, as caveiras pintadas e tudo mais, então eles vão visitar, fazem altares para os mortos, levam a comida favorita do morto, as coisas que eles gostavam de ouvir, de fazer, então, assim, é algo que faz com que a lembrança permaneça, né, a lembrança dessas pessoas que morreram permaneça na vida dos sobreviventes, digamos assim, mas ao mesmo tempo entende que é um processo natural que vai acontecer com todo mundo, né, e que faz parte. Sim, é importante, né, é importante, e acho que esse é um exemplo bem bacana, mas inclusive já divulgado no mundo inteiro, acho que muito por conta disso, né, as pessoas quando veem essa, né, a cultura mexicana nesse aspecto, meio que difere um pouco de uma parte do mundo quando vai tratar da questão da morte, né, desse ritual de luto e etc. A gente começou dizendo no programa que as pessoas têm dificuldade de se deparar com a morte porque pensa no próprio fim, no fim da própria vida e quando acontece a morte de uma pessoa querida, eu acho que essas duas, esses dois sentimentos estão juntos, tanto a perda em si, da falta da convivência com aquela pessoa e porque essa própria morte também toca na pessoa lembrando, né, olha, vai acontecer com você também em algum momento, né, esses dois sentimentos, fora outros que podem estar, mas esses dois sentimentos brigam nesse, quando a gente passa pela morte de um ente querido? Sim, existem algumas teorias, né, de estudiosos da morte, tanto antropólogos quanto psicólogos, que eles, em resumo, vão falar que a morte do outro faz com que a gente lembre que a gente vai morrer, porque nós nunca tivemos a experiência da morte, a nossa única experiência do morrer é através do morrer do outro, então toda vez que isso acontece, a gente se depara com a certeza de que vai acontecer com a gente também, pode ser por outros meios, de uma forma diferente, mas é inevitável, então, tudo que a gente sabe sobre a morte é meio que especulativo, porque a gente ainda não passou por esse processo, né, então tem esse impacto muito grande quando a gente vê outra pessoa morrendo, seja um estranho, seja alguém conhecido, né, porque é como se fosse uma espécie de espelho. Sim, eu queria, a gente está chegando aqui perto do final do programa e eu queria que você retomar aqui a questão do seu livro, né, e que você trouxesse para a gente o seguinte, você reuniu aí 101 verbetes, eu acho que é um ótimo exercício, né, para se ter um panorama de como que a gente pensa a morte, queria te perguntar, nessa reunião de verbetes, alguns devem ter ficado de fora do seu livro também, mas a maioria dos significados, né, da interpretação que as pessoas costumam dar e que você captou aí nesses verbetes é negativo? Então, eu fiz um trabalho de construção do livro, de trazer alguns pensamentos para ajudar a elaborar essa questão de, estou lendo um livro que fala sobre morte, é um dicionário aqui, é uma enciclopédia que vai falar sobre morte, como fazer com que isso seja o menos mórbido possível, né, então, eu fiz um trabalho, tem uma introdução muito importante que fala um pouco sobre como a sociedade desenvolveu a relação dela com a morte ao longo do tempo, tem um prefácio da pesquisadora Maria Julia Kovacs que, gentilmente, escreveu para falar sobre essa coisa da educação para a morte, de por que ler um livro que fala sobre isso, né, e tem também um guia no final do livro que é um guia do pós-morte que ele educa as pessoas sobre o que fazer quando alguém morre, que é uma informação que todo mundo deveria ter, mas poucas pessoas têm, a não ser que seja extremamente necessário, né, no momento ali da perda, então, toda a construção do livro foi uma forma de tentar fazer com que ele não fosse negativo apesar do tema ser pesado, né, então, tem, é, claro que tem verbetes que são meio pesados, assim, tem algumas, é, algumas coisas que eu levantei que não são fáceis de ler, né, mas ao mesmo tempo eu tento compensar isso com a construção de extras no livro, as próprias imagens que estão nele, né, para tentar amenizar esse peso, digamos assim. Bom, Ana Paula, muito obrigada pela conversa de hoje, acho que tocar um pouco nesse tema, contribui aí para a elaboração disso, né, então, agradeço muito, espero que as pessoas também encontrem uma leitura acolhedora a respeito disso no seu livro e obrigada por estar aqui com a gente no programa Elas no Comando. Eu que agradeço o espaço, estou muito feliz com a oportunidade de poder levar um pouco desse conhecimento, né, para o dia a dia, para as coisas mais mundanas, assim, sair do academicismo e poder entrar em novos espaços para poder ampliar esse debate, pensamento rico, muito obrigada. Obrigada a você, Ana Paula, até a próxima e obrigada a você também que acompanhou o programa Elas no Comando hoje. Continue acompanhando a programação da TV Alese, seguindo, interagindo com a gente nas redes sociais. Facebook e Instagram é o arroba TV Alese 5.2, no Twitter arroba TV Alese e acesse o QR Code no canto inferior esquerdo da tela que ele te dá acesso a todo o conteúdo disponível no nosso canal do YouTube. Fique à vontade também para mandar dicas e sugestões no 799-8848-3198. Até o próximo Elas. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri